Cansado de ficar aqui há um tempão sem fazer nada. Pois eu já me cansei disso. Vou tomar uma atitude, e vai ser agora. Ah, agora melhorou muito. Eu poderia arrumar um travesseiro, mas estou muito cansado para pegar um. Ai, está novamente parado sem fazer nada? Sim, poderia pegar um refresco para mim. Pegue você, não sou sua empregada. Sabe, até que não seria uma má ideia ter empregada. Eu poderia dar ordens nela, mandar fazer coisas que não quero fazer. E tem que ser bem gostosa, andar só de biquíni o tempo todo. Vou ver se arrumo-me por aí. Vou a casa dos Fonda. Espero que aceitem trabalhar de graça para mim. Você outra vez, Trou? O que quer aqui? Ofélia, gostaria de trabalhar como empregada lá na minha casa. Bem, se não quiser, pode ser a Jane, ou a sua irmã Suzy, e até sua sobrinha Eva. Chifruda. Ah, não. Não quero saber de animais fodidos na minha casa. Ah, não entendo. Todas as mulheres sonhariam em ter a mim como patrão. Que coisa. O Trou está caído no meio da rua. Não me surpreenderia se eu tivesse enchido a cara nessa hora da manhã. Você não tem vergonha na cara? Pelo menos, não sou igual a um certo casal de vadias lésbicas. Ai. Que humilhação. Que me falta acontecer agora? Que humilhação. Que humilhação. Que humilhação. Que humilhação. Que humilhação. Que humilhação. Obrigado.